E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Júnior da Expressão aqui do Araraquara Pessoal, se você tem uma chave dessa daqui hoje Que é livre de contato no seu veículo Com certeza você vai passar por uma situação dessa Que eu vou explicar pra vocês Então, vem comigo Vamos lá pessoal, eu vou usar essa Santa Fé como exemplo O seu carro às vezes pode ser que tenha algum outro procedimento É só dar uma olhadinha no manual Mas a princípio é tudo igual Gente, dentro desse controle existe uma bateria Que serve pra travar e destravar o veículo Então imagina a seguinte situação Você travou o veículo Você está numa festa em outra cidade Três horas da manhã E aí você vai apertar o controle aqui Ele não funciona mais, você não consegue abrir o carro Eu vou estar desmontando essa chave Na frente de vocês, vamos lá Olha, estou tirando a bateria fora Estou só com a carcaça da chave aqui Vou até colocar isso aqui em cima Pessoal, toda chave tem uma segunda chave Que é essa chave que está na minha mão Essa chave aqui não funciona mais Acabou o funcionamento do carro Agora nós vamos até ali perto do veículo Vamos lá Deixa eu posicionar a câmera aqui E nós vamos abrir o veículo Com a chave O alarme vai disparar E vamos lá Estou entrando no veículo Gente, olha a chave aqui na minha mão Eu simplesmente chego perto E seguro apertado Olha só Pronto Já destravou o carro E deu a partida Independentemente de você Opa, só um minutinho Opa Vocês veem que dá a partida Independentemente de ter bateria ou não Tem muita gente que não sabe disso E não sabe para que serve essa chave Essa chave você abre o carro É o teu plano B E essa é a maneira Nesse caso aqui Da Santa Fé De você fazer isso Estou desligando o carro Vamos lá pessoal De novo A chave está na minha mão Toda desmontada Correto E eu vou aqui Simplesmente eu coloco a chave perto E dou a partida O carro pega normalmente Porque existe uma tecnologia aqui Que chama transponder Que é essa peça preta Que vocês estão vendo aqui Essa peça ela não precisa de bateria A bateria só serve para fazer A transmissão do trava e destrava Então fica a dica aí Ok? Um abraço a todos Tchau